Olá, bom dia a todos, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você está vendo esse vídeo. Esse vídeo eu venho para, na realidade é para retribuir mais de 20 mil visualizações no vídeo que eu postei sobre o sincronismo da corrente, como colocar no ponto o motor do Corolla XEI, e ele estava em fase de montagem o motor, agora nós já finalizamos ele aqui, vocês podem ver que ele está todo pronto, todos os acessórios, e vamos funcionar esse motorzão espetacular, vamos dar partida nele. Corolla XEI 1.8 finalizado, remoção e instalação do cabeçote, o cabeçote foi para a retífica, foi trocado série de válvulas, retentores de válvulas, ele estava queimando óleo, baixando óleo, o cabeçote estava bem problemático. É bem problemático, e é isso aí, resolvido, motor funcionando, é isso aí pessoal, obrigado, obrigado mesmo por curtir, compartilhar, comentar, quem quiser curtir a página para os amigos, quem está enviando para os amigos também, a gente fica muito contente, e é isso aí, até o próximo vídeo pessoal.